A família, mano, eu não fiz a hora de parar, acho que eles já vão parar aqui em algum lugar Eu já tô sentindo que ele tá dando ré no carro, mano, parou, velho Mano, eles vão me matar, velho Tá vivo aí, cara? Tô, cara, tô Tá vivo, cara? Não faz isso comigo, cara Por favor, cala a boca, cala a boca Por favor, cala a boca Não bate em mim, cara Vem, cala a boca aí Pô, cara, pra que eu fazer isso, velho Senta aí, senta aí, pra que eu fazer isso, cara Senta aí Pra que eu fazer isso, mano Pô, cara, não fiz nada pra vocês, cara Pô, cara, eu tenho família, cara, eu tenho filha pequena pra cuidar, mano Vai nascer um filhinho agora, cara Não faz isso comigo, cara Por favor, mano Fica de boa aí, parceiro Não, não, eu vou ficar de boa, cara Eu vou ficar de boa, eu vou colaborar, cara Isso aí É melhor pra ti Pô, cara, eu não mereço passar por isso, não, cara Por favor, velho Vocês querem o que? Dinheiro e nós dãoS um jeito, cara Por favor, vai ser o que? Ai, 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 ai Cala a boca, cala a boca Fica aí Ai, 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 ai É que pariu, mano Vou ficar aqui de vigia essa noite Pô, cara, me tira daqui, por favor, velho Por favor, eu tô com fome, cara Eu tô com sede, cara Só quero um pouco d'água Fica aí, fica aí Pô, cara, não vão embora, cara Só vou no banheiro aí e já voltei Fica de boa aí Dá um pouco d'água, por favor, cara Tomara que ele não volte agora, mano Ele não pode pegar esse telefone, cara Se ele pegar esse telefone, eu tô perdido Aqui, tô todo amarrado, família Tô todo amarrado Que lugar é esse, mano? Que lugar é esse, cara? Barulho estranho é esse, velho? Que coisa, cara Merecia tá passando por isso, mano Queria tá em casa com a minha esposa Com as minhas filhas, mano Não tá passando por isso, cara Eu não fiz nada pra ninguém, mano Consigo me soltar, cara Que lugar é esse, mano? Tem umas palmeiras ali, cara Umas luzes pra lá Ele tá fina, ele tá fina, ele tá fina É você, cara? Eu mesmo Fica de boa aí, parceiro Ô, eu tô com sede, cara Tô com fome Não tem nada pra mim comer, cara Não tem nada aí não pra ti Fica de boa aí Por favor, cara Me ajuda, cara Por favor, cara Só quero que tu me ajude, cara Tá aí ainda? Eu preciso que esse vídeo chegue no Juan, mano Eu preciso que chegue no Juan, mano Eu não aguento mais isso aqui, cara Meu filho vai nascer logo, logo E eu tô aqui nesse lugar, mano Será que esse é meu fim, cara? Foi que eu fiz tão ruim pra merecer isso, cara Aguento isso, cara Minhas pernas tá amarradas Eu não consigo nem me mexer Galera Se alguém vê esse vídeo, mano Faça que esse vídeo chegue no Juan, cara Por favor Por favor Não aguento mais isso aqui, cara Nesse lugar, família Tudo quebrado Móvel quebrado O que é isso? Um sofá, cara Todo destruído Se acontecer algo comigo Só espero que cuidem da minha família Cuidem da minhas filhas Meu filhinho que vai nascer agora Merecia tá passando por isso, cara Tá vindo, tá vindo É você, cara? Mano Pô, é essa, velho Que barulho é esse, mano? Se não é ele Não tem ninguém, velho Já falei pra ficar na boca, rapaz O que que tá acontecendo aí? Nada, nada, nada Nada não Só tô conversando sozinho aqui Acho bom, mano Tô conversando sozinho, cara Converso sozinho, mano Só pra passar o tempo aqui Eu não fiz nada pra vocês, cara Por favor, me solta, cara Vai ficar aí de boa Vou ficar aí bem sossegadão Se acomoda aí, vai dormir Como que eu vou dormir assim, cara? A noite vai ser confrida aí, pai Não consigo, cara Por favor, me desamarra então, cara Não vou fugir, eu prometo, cara Cala a boca Cala a boca Senão vai ser pior pra ti Tá bom, cara Eu vou ficar quieto aqui Mas, pô, pelo menos um copo d'água Ou uma comida Alguma coisa, cara Por favor, velho Não aguento mais isso, pô Não fiz nada, cara Fica sossegado aí Tô passando mal, cara Eu tô com fome Eu tô com sede, cara Vem aí com o meu patrão Se posso te dar uma comida Uma água aí Tá, cara Por favor, pelo menos um pão Uma água Fala, patrão Tô com o Com o cara aqui Tudo certo aqui Mas ele tá pedindo uma água Uma comida aí Posso liberar? Ah, positivo Positivo Só amanhã, parceiro Ele vai vir aí Vai trazer alguma coisa Pra te se alimentar Pô, não faz isso, cara Por favor, cara Eu tô com sede Pelo menos uma água, velho Caraca, noite não tem nada aí pra ti, não Mas tem que se cair de boa Eu vou desmaiar, cara Eu não tô bem, velho Por favor, mano Vou lá no banheiro lá e... Daqui a pouco volta aí Tá bom, cara Fica sossegado aí Coloquei a volta Eu tô de olho aqui, hein Tá Não aguento mais isso Eu tô com fome Eu tô com sede, cara Eu já não aguento mais chorar Nem like no Mastermind Eu tô passando mal, mano Eu tô com fome Eu tô com sede Eu tô com sede Socorro Eu tô com sede A fiorina é de volta 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 Eu tô com sede Socorro, socorro Não Não